Olá Marcelo, aqui é o Thiago Locatelli, vou fazer a correção do CS6 aqui agora, começar pelo pull, desculpa, pelo arquivo do projeto, restauração dinâmicos, já vi que você compartilhou o pull, ok? Só vou dar uma olhada aqui no pull, mais uma vez lembrando sobre o filtro de todas as tarefas, mostrando que você está usando o project em português. Deixa eu só ver aqui se você compartilhou o pull e apagou, olha só que não apagou, tem que apagar esses links aqui, conforme mostra o começo do guia de exercício, só para não dar conflito nenhum no compartilhamento do seu S1 com o S6. Eu não consigo apagar, você pode perceber, porque eu teria que estar com eles abertos, esses arquivos aqui do S5 deveriam estar abertos para que eu pudesse apagar aqueles do pull. Então, ok? O primeiro passo que eu vou olhar no seu pull de recurso é o 8A, criou aqui, só que estou achando essa tabela muito pequena, deixa eu ver aqui, tables, more tables, está usando a tabela do passo 19, vou colocar aqui a tabela do passo 8A, classificando, classificando, selecindo, estou usando o arquivo de uso deıyor, ok? Courses, classificando, arquivo de base, canada. Ok, Classificando, está aqui, outline code 3, deixa eu ver aqui, outline code 3, ok? Cancelar, eu posso aplicar aqui direto, assim como poderia alterar aqui em more other views, more views, editar, certo? Então aqui, classes custem foi preenchido com lookup, investimento, operações e despesas, ok, calendário foi aplicado, ok. Vamos então para o arquivo do projeto, começar conferindo se você copiou o passo 8A do seu projeto. Está aqui, através do recurso Organizer, está aqui em Developer, Organizer, você copiou conforme solicitado. Ok, o primeiro passo do S6 é o passo 15, estimar os custos, aqui filtro todas as tarefas que não podem ser encontradas, ok, supervisionar projeto, 1 centavo conforme solicitado. Aqui a gente tem o custo total, custo base, não está sendo representado, o que significa que você não salvou a linha de base depois que você inseriu esses custos. A gente pede para que depois que a gente coloque, a gente salve novamente a linha de base, então vamos lá, 7Baseline. A última vez que você salva foi dia 24 de maio e a gente está na semana do dia 8 ao dia 12. Então deveria ter sido salvo uma outra baseline aqui. Vou salvar por cima, ok, está perguntando se eu quero escrever por cima dessa baseline, quero, e aqui vai aparecer o custo base, que vai ser igual ao custo total do projeto. Aqui, 54 centavos, 54 centavos, ok. O próximo passo, deixa eu só ver essa tabela, tem etiquetas, name, fixed cost, aqui forma de rateio, é fixed cost, acro, ok. Cost, overtime cost e custo base, ok. O próximo passo que é o passo 15, estimado os custos PV, mais uma vez o filtro, é uma cópia do passo 15, só que a tabela dele tem esses três comps a mais, que são o imposto 1, imposto 2 e o preço de venda. Aqui deveria estar realizando o somatório, vai ver que não está. Deixa eu ver aqui a fórmula que você colocou, custos, número 12, número 12, aqui é o número 11, 12, deixa eu ver se você colocou aqui. 11, 12, então, equação fields, fórmula, número 11 e 12, ok. E aqui deve estar realizando o somatório, rule up, soma, ok. Bom, então está aqui, preço do seu projeto, preço de venda do seu projeto com lucro de 20%, certo? Você está querendo lucrar 20% em cima dessa venda desse projeto, então você colocou aqui o seu preço de venda, vai ser esse aqui. E aqui você tem discriminado quanto cada parte do seu projeto, cada atividade, cada pacote de trabalho, cada produto. vai sair para você, tá? Nota, por favor, número 88. Vamos para o próximo passo, que é o passo 16, ORG, estimar os custos ORG. Aqui a gente tem filtro de grupo. Um filtro que não mostre nada que não esteja, é, Marison e Cosno, que não seja Marco. E um grupo do ORG, já vi que está certo aqui, só para conferir se você criou, aqui, com nível organizacional. Ok, custo base, ok. 298.632.54, deixa eu só ver se está igual aqui o seu custo de fato. 298.632.3.4, ok. Isso poderia acontecer, conforme aconteceu com o seu colega de turma, o custo total aqui não estava batendo com o custo total do projeto, porque três ramoques dele, do projeto dele, estavam como marco, então não estavam sendo contabilizadas aqui. Tem que ter cuidado com esses detalhes, porque podem fazer toda a diferença no controle do seu projeto. Certo? Então aqui a gente salva a baseline novamente, que eu já salvei no passo anterior. Vamos para o passo 17. Desembolso financeiro, ok. Aqui você deveria ter mandado a tabela do Excel, junto com esse passo 17, no arquivo que você mandou zipado. Eu não coloquei lá no WhatsApp, eu pensei que você e seu colega também não mandaram, eu pensei que vocês fossem enviar, eu acabei esquecendo de mandar para vocês, mas não tem problema, eu faço aqui, mostro como eu gostaria que fosse enviado, para ver se você entendeu. Aqui não está aparecendo nem o financiamento, nem o aporte de horas, mas essa tabela está errada. Deixa eu ver aqui a tabela que você está usando, desembolso financeiro, editar. A tabela do desembolso financeiro, identicators, name, cost, não, a tabela está certa, eu confundi a tabela, desculpa, eu confundi o passo 18, tem o budget, get cost, não acho. Fechar. Aqui o time scale não foi alterado, deixa eu colocar aqui, para ano e mês. Aqui de ano e ano. E ano de ano também. Ok. Outro de 2015. Bom, eu quero ver todos esses campos aqui, para fazer o gráfico no Excel, conforme foi solicitado. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que alterar o status date, senão o baseline não vai, não o baseline não, o PCWS, que também está faltando aqui. Então, lá, details. Eu quero o baseline cost, aí agora sim, eu quero o BCWS, deixa eu colocar aqui, BCWS, o BCWS, e o Cumulative Cost, ok? Eu vou alterar a cor aqui agora. BCWS está aqui, está com valores, então você já alterou o status date do seu projeto para o fim do projeto, ok? Acredito que você tenha até realizado essa tabela, mas não enviou, então não tem como eu saber. Bom, estou apertando Shift, seta para a direita, Ctrl C. Vou abrir o Excel, vou fazer o gráfico, para que a gente possa perceber um erro da ferramenta. É um erro muito importante. Cadê o Excel? Aqui. Ctrl V, deixa eu colocar aqui assim, Ctrl V. Então, eu tenho o baseline cost, eu tenho depois o cost, se eu não me engano, o BCWS e o Cumulative Cost. Ok, vou fazer o gráfico aqui agora. Aqui em cima eu poderia colocar os meses também, tá? Eu não coloquei, não. Baco de coluna, deixa eu aumentar aqui. Eu quero que o meu BCWS e o Cumulative Cost sejam mostrados em linha. BCWS e o Cumulative Cost. Aqui. Aqui a gente consegue perceber a diferença do custo acumulado com o BCWS. O BCWS e o custo acumulado deveriam ser iguais, tá? Eles deveriam apresentar os mesmos valores, visto que o custo acumulado é o custo total do projeto no decorrer do tempo. Tá? Você pode ver que é igual ao custo do projeto se fizer esse somatório aqui. Vou fazer aqui pra ver. Soma o custo. Tá aqui, 298.632.54. Tá aqui, tá aqui. Mas o BCWS, que é o Budget Cost of Work Schedule, ou seja, o custo do trabalho programado, que é o que deveria totalizar o custo total do projeto, tá? Esses dois comps aqui deveriam ser iguais, mas não são. Por que que não são? Porque o BCWS, ele não calcula os recursos do tipo cost, tá? Ele não mostra pra gente esse tipo de recurso. Tá aqui, o BCWS, pensei que eu tivesse clicado errado. Então, a gente tem o recurso do tipo cost, a gente trabalha com o recurso do tipo cost, mas o BCWS não calcula esse tipo de recurso. Então, isso é muito importante ficar sabendo, porque o gerente ou o controlador do projeto pode achar que o custo é um, se for fazer o acompanhamento pelo BCWS, mas, na verdade, o custo total é outro, se ele estiver utilizando algum recurso do tipo cost. Não sei se você fez essa atividade aqui, então resolvi fazer pra te mostrar, porque ela é bastante importante. Vamos pro passo 18, dotação orçamentária. Aqui a gente tem, Identicators, Name, Budget e Work, Budget e Cost, Work e Cost. Então, aqui a gente tem o aporte de horas, tá atendendo todo o projeto, e o financiamento, tá atendendo todo o projeto. Resta saber, se o financiamento está cumprindo com o quanto que precisa ser gasto nesse período. Aqui eu vou alterar o timescale de novo, pra ficar mais fácil. Não sei se você chegou a mexer no timescale aqui. Ano a ano e mês. Um por um. Aqui é importante destacar o seguinte. Bom, o projeto está começando aqui em maio. Em maio, no primeiro mês de projeto, eu vou precisar gastar 26 mil. Mas olha só quanto que eu estou dando de financiamento. Certo? Agora, em agosto, que eu preciso de 33, de 336 mil, eu só estou dando 206. Tá? Então, a gente tem que alterar aqui. Pode alterar um por um, 26 vezes 12, 59. Assim como eu posso copiar. Shift, seta pra direita. Então, final. Ctrl C. Seta pra baixo. Ctrl V. Bom, alterei. Então, agora eu estou atendendo a todos os meses, conforme deve ser. E, se eu quisesse ver do budget work, aqui o aporte de horas, eu coloco o campo work. Então, aqui eu consigo ver quanto de trabalho eu vou ter por mês. Quantas horas de trabalho eu vou ter por mês. Então, aqui eu tenho 208. Estava tendo um aporte de horas de 237. Algum campo que não tenha. Aqui. 504. Eu só estava dando um aporte de 402 horas. Então, vou fazer a mesma coisa. Ctrl C. Seta pra baixo. Budget work. Ctrl V. Você pode perceber aqui que os valores não se alteraram. 4091. Assim como o custo do projeto também não se alterou. Tá? Então, aqui eu consigo suprir todas as horas necessárias. E o financiamento do projeto eu estou dando o quanto eu preciso por mês. Não está faltando e nem sobrando. O próximo passo é no S6 Pool. Passar aqui o seu terceiro número. Vou abrir de novo o seu S6 Pool. Aqui. Então, passo 19. Apresentar a dotação orçamentária. Então, tem aqui. Identicators. Name. O baseline. Budget Coast. Aqui. Baseline. Budget Coast. Budget Coast. O aporte de horas, que é o budget work. Baseline. Budget Work. Cadê? Deixa eu olhar a tabela por aqui, porque está faltando coisa. Table. More tables. Editar. Identicators. Name. Budget Coast. Aqui ficou faltando. Baseline. Budget Coast. Aí sim. Budget Coast. Depois tem o baseline. Budget Work. Ok. Budget Work. E Work. Agora sim. Está correto. Clicar. Já alterou aqui. Tem o grupo. E o filtro. O grupo para não mostrar nada. Aqui não tem a classe de custeio. Preenchido. Então, diferente de vazio. E o grupo classe de custeio. Perfeito. Passo concluído. Então, aqui a gente consegue ver todos os detalhes que a gente precisa. E do lado direito, para colocar o budget cost e o budget work. Alterar o time scale também para ano e mês. Ano e mês. Ok. Bom, Marcelo. Então, o seu trabalho está muito bem completo. Assim como os seus trabalhos anteriores. A correção do seu S6 acaba aqui. Qualquer dúvida, por favor, coloque na sala de aula da unidade. Ok? Até a próxima.